E aí, gente linda do canal, como é que vocês estão, gente? Tudo bem? Que bom, porque a história de hoje tem morte. Mentira, não chega a ter morte, mas é quase morte, tá? Porque a morte nesse dia, ela transpassou em meus entornos. Meu amigo quase me matou, quase matou eu e meus amigos, no caso. Ou meu avô morreu e não morreu, uma loucura. Então, se você gosta das histórias trágicas da minha vida, deixa o like nesse vídeo. Se inscreve no canal pra não perder nada. E me segue nas redes sociais, arroba o Gianluca. Inclusive, gente, estamos chegando em 2 milhões, por favor. Então, manda pro amigo esse canal pra se inscrever, pra ajudar o Gianluca, se tu gosta aqui. Pra gente poder... Custa muito? Não custa, tu vai me ajudar. Bom, se não puder, tudo bem, mas se puder, ótimo. Inclusive, ó, tô fazendo vários vídeos de gorro, né, Gianluca? Por que gorro? Porque, gente, meu cabelo está descontrolado. Não corto, entendeu? Tá uma coisa de louco. Ele tá nervoso. Eu tô nervoso. Não, eu estou tenso com esse cabelo. Meu cabelo tá nervoso. Meu cabelo tá nervoso. Eu tô nervoso também, porque meu cabelo não tem salvação. Inclusive, pra gente parar de me ver sempre de gorro, eu comprei uma máquina aqui pra poder cortar meu cabelo. Nossa, parece até publi, mas não é, gente. É só a máquina que eu vou usar mesmo. E talvez aí eu faça uma loucura aí nos meus stories, lá numa live no Instagram. Então, me segue no Instagram pra tu ver o raspo pra cabeça. Nossa, mentira, gente. Eu não vou raspar zero, mas eu vou dar uma cortada, uma parada no cabelo. Em live, com minha irmã, que não é cabeleireira dentista e pode estragar tudo. Ai. Vamos logo pra história de hoje. Essa história que começou, gente, era aniversário do Vinícius. Você já me conheceu o Vinícius, já fiz vários vídeos com ele. O Vinícius já atazanou a minha vida de diversas maneiras. Eu já fiz vídeo com ele, ele já derrubou vários date mails, estragou vários encontros. Mas amigo é assim, né? Amigo de verdade é assim. E essa história começou quando, logo cedo, eu fiquei sem internet nesse dia. Completamente sem internet. Eu trabalho com internet, né? Vocês que acompanham sabem, eu tô sempre fazendo stories, sempre postando coisa. E esse dia eu estava sem internet e eu tinha que entregar um trabalho pra uma empresa que tinha me contratado. E eu não estava conseguindo entregar. Por quê? Onde eu moro era o quê? Uma área um pouco perigosa. E aí o povo rouba a fiação pra poder ganhar dinheiro. Arranca os fios da NET, arranca os fios da Claro, da Vivo, de todas as marcas. Arranca os fios de tudo. E aí quem ficou sem internet? Cheio. Fiquei sem internet pra trabalhar. E aí começou a bater aquele desespero. Meu Deus do céu, como é que eu vou entregar meu trabalho? Como é que eu vou? Meu Deus do céu. Eis que do nada, enquanto isso estava acontecendo, eu estava sem internet, desesperado porque precisava trabalhar. Minha mãe recebeu uma linda mensagem no celular. Fui olhar, era uma mensagem de uma amiga da minha mãe, que mora perto de onde meu avô mora, falando assim. Tânia, meus sentimentos, infelizmente o José morreu, mas sabe que eu tô aqui porque você precisar, não sei o quê. Gente, José é o nome do meu avô. Quando a mãe recebeu aquela mensagem, ela ficou tensíssima. Gente, a mãe ficou desesperada. Assim que a mãe lheu, ela já começou a chorar. Meu Deus, meu pai morreu! E, gente, quem acompanha aqui sabe que meu avô tem cento e poucos, cento e cento e três? Cento e três. Tem cento e três. Eu sempre visou que realmente a morte esqueceu, não tá mais na lista da morte. Esse daí já vai ficar, e 300 anos vai viver. E aí, minha mãe já olhou e falou, meu pai morreu. E aí todo mundo lá de casa ficou, meu Deus, vovô. Eu falei, meu Deus, todo mundo já entrou em luto naquele momento. Meu Deus, morreu. Se foi, meu Deus, viveu muito, inclusive. Mas não era o momento, não era a hora. A gente não tava esperando. Nesse processo, minha mãe começou a ligar, gente, pra todas as irmãs. E parece que quando você recebe uma notícia dessa, parece que todo mundo desaparece. Porque a mãe ligava pras irmãs, ninguém atendia, nenhuma atendia, nenhuma atendia. E a gente chama minha mãe, pega o carro, vamos pra Petrópolis. Porque é por aqui que ele mora, eu tô em Petrópolis, né? E meu avô mora por essas áreas aqui. Eis que a gente começou, tá, pega o carro, vamos, vamos, não sei o quê. Minha mãe conseguiu contactar o meu irmão e falou, meu Deus, como é que foi isso? Como é que vocês estão? Eu vou aí, mas, meu Deus, papai. E simplesmente a irmã dela falou, tá aqui, tá louca? Ninguém morreu. Papai tá vivo. Já está aqui, papai tá vivo. O que que é isso? Minha mãe foi explicar que tinha recebido uma mensagem da amiga daqui que o José tinha morrido. Só que a mulher não explicou que era o José da igreja. Trabalhava lá como presbítero, sei lá o nome do que o homem trabalhava na igreja da minha mãe lá, que eu não sei. E era o homem que tinha morrido, não era o José, pai da minha mãe. Só que aí minha mãe não ficou nem triste mais pela morte do homem. Papai, gente, morreu, foi o outro José. Não, mas você ficou mais tranquila. Ela ficou um pouco, mas, meu Deus, pelo menos não era meu pai, entendeu? Aí, beleza, já foi esse pequeno tacardinho na família inteira. Porque a morte já estava ali, ó. A morte já estava perambulando esse dia. É isso, gente. Quando acontece uma coisa no dia, você já tem que ver que, às vezes, o dia está mostrando pra você que o dia inteiro vai dar ruim. Que é pra você deitar e resetar aquele dia. Deita e dorme, fiz que não aconteceu. Mas a gente insiste, que a gente é ser humano. E o Gia é bem próprio disso. Quando ele vê que o dia está mal, ele fala, vou dormir. A minha mãe sai, é uma técnica que eu tenho. Meu dia está muito ruim, eu falo, gente, eu vou deitar pro dia começar de novo, porque não está funcionando esse dia. Deito, durmo e, às vezes, ele volta bem. Porque não dá. Quando o dia está ruim, tu deita. Deito e esquece o que está acontecendo, porque não tem jeito. Já tinha tido, aí, praticamente, a morte de meu avô nesse dia, que não morreu. Que morreu o outro José, tadinho, que Deus o tenha. Amém. Vida seguiu. E esse mesmo dia era aniversário do Vinícius. E aí, Vinícius começou a me ligar. Uh, preparado, não sei o quê, pra minha festa. Aí, eu já assim, amigo, não estou muito animado pra sua festa. Você me desculpa, mas meu avô quase morreu hoje, não morreu, morreu outro homem. A internet não está pegando, eu preciso mandar um trabalho. Não sei, você vai ficar chateado se eu não for na sua festa. Vou, já. Não vale o meu aniversário. Aniversário do seu melhor amigo, cara, o que que é isso? Falei, não, tá bom, Vinícius, tá bom, eu vou. E aí, beleza, me arrumei. E aí, eu comecei a sentir que aquilo era um presságio do destino pra eu sair de casa. Foi tanta coisa merda que aconteceu no meu dia hoje, negócio da internet, meu avô morrer e não morrer, que eu acho que, de repente, é pra eu sair. É pra eu viver esse dia. Só que não era, tá? Não era pra eu viver esse dia, era pra eu deitar e resetar mesmo, mas eu ignorei. Me arrumei, me perequetei todo, uuuh, balada, uuuh, galera, mas é tudo. Fomos pra festa. Encontrei Vinícius, Carolina Brandão, que já trouxe uma história dela aqui, e o João Esda, que é outro amigo nosso. Todos aqui referenciados. Eu gosto de trazer referência pra vocês verem rostos, rostos não, rostos, faces na história. Pra vocês verem faces. E eu tenho um problema, gente, que eu já citei aqui, eu acho que já devo ter citado em algum vídeo, porque eu sou uma pessoa velha, na alma. E não só na alma, né, que eu também sou uma pessoa velha, mas enfim. Tem momentos que eu quero ir pra festa e tem momentos que eu não quero. Festa, gente, é um sofrimento desde que você chega. Que você chega, você já pega uma fila desgraçada, com um monte de gente se empurrando naquelas grades. Então você fica naquele vamos que não vamos, ferro entrando no teu órgão, estourando teus órgãos por dentro, que o povo vai te amassando na grade. Que aí você quase morre na própria fila. Beleza, tem o rolê da fila, desgraça da fila. E aí depois que você passa a desgraça da fila, começa a desgraça lá dentro, que a música é insurdecedora, você não consegue ouvir seus próprios pensamentos nem seus amigos, então interação não existe. Você entra, o povo começa a se encaixaçar, um monte de bêbado começa a bater em você, esbarrar em você. Ah, que você vê! E aí aquele cheiro de CC que o povo começa a dançar, o cheiro de CC vem. Então é um clima complicado. Por isso que eu sou da Vibe Bar. Prefiro uma social na casa de amigo. Que balada é um sofrimento. É uma Vibe de morte. Era uma coisa que já estava... Já estava girando o meu dia, como mencionei pra vocês. O tempo foi passando, entramos na balada, sendo que vale mencionar que era um Open Bar de 30 reais. Por aí você vê. Um Open Bar de 30 reais, coisa boa não é, né? É bem perigoso. Porque se é 30 reais, tu imagina o que eles não estão servindo lá. Deve ser mijo do gato com álcool etílico. Deve ser umas coisas assim. 30 reais, gente. Tu não paga nem uma bebida boa com 30 reais. Mas enfim. Entramos, falei, não tem isso não. É diversão. Vamos curtir. Pra mim é assim, boas companhias fazem o lugar. O lugar pode estar uma bosta, mas as companhias é o que importa. E a gente foi. Vinícius estava super feliz em aniversário dele. Aí a gente encontrou outras amigas dele também, que estavam indo pro rolê. Todo mundo junto, na união. Ótimo, maravilhoso, lindo. Nisso, começamos lá a curtir. Vou deixar meus amigos curtirem mais e tal. E o Vinícius começou. Pá. Pá, pá, pá. E começou a ficar logão. Aí o Vinícius já se encaixou lá com o menino. Ficou ficando com o menino. E o Migo se encontrou. Até esqueceu que a gente veio pro seu aniversário. Que se prendeu ali com o menino e ignorou a existência do mano. Do resto. E aí a gente ficou curtindo. Eu falei, o bom é que ele já se deu bem, tá conhecendo alguém. Daqui a pouco a gente vai embora. Vai dar hora ali. Duas da manhã a gente já tá metendo o pé, que é a hora que eu já queria ir embora. Falei, vambora pelo amor de Jesus. Vinícius, todo mundo dançando e tal. Duas da manhã. Duas e meia. Aí eu chamei o Vinícius. Falei, Vinícius, vambora que já deu a nossa hora. Não. Eu só saio daqui quando o DJ também sair. Eu não vou embora daqui. Ah, meu Deus. A gente vai morrer nessa festa, gente. Aí a morte vindo de novo. Falei, é isso. A gente vai acabar aqui, acordar nessa festa. Dormir nessa festa. E tava eu e meus amigos, gente. O João, o Abrandão. Todo mundo que tava lá com a gente tava assim, ó. Legal. A gente tá bem animado. O povo já querendo ir embora. Todo mundo queria ir embora. Só que a gente tava ali pelo Vinícius, porque, gente, se o seu amigo quer curtir uma vibe e a festa dele, tu não vai estragar a festa do teu amigo, né? A gente não queria estragar a festa do nosso amigo. Não queríamos. Deveríamos ter estragado, porque eu... Enfim. Até que deu 4, 5, 6 da manhã. Desligou as luzes da festa. Gente, foi o desligar das luzes. Pá. Acabou a festa. Acabou a festa. O que que aconteceu? O Vinícius falou, agora vambora. Agora vamos. Agora vem, vem. E o Vinícius tava nesse estado. Saímos e tal. E o Vinícius, esse menino que o Vinícius tava conhecendo, estava de macacão. Calma que vocês vão entender porque que é importante mencionar que o menino estava de macacão. Vocês vão entender. Quando a gente saiu da festa, todo mundo lá curtindo a vibe e tal, o Vinícius saiu assim. Ele quer ir embora! Ele quer... E aí tinham... Do outro lado da rua, tinha tipo aqueles banquinhos assim, de rua mesmo. Aqueles bancos de concreto, de rua. Eu vou sentar! O Vinícius começou. Gente, o Vinícius saiu da festa e foi correndo na direção do banco, atravessou a rua sem olhar pro lado. Ele foi assim, ó. Sem olhar para os lados. Ele só atravessou. E quando o Vinícius tava atravessando a rua, o que que tava vindo? Vocês conseguem adiar o que tava vindo? Um ônibus. Um ônibus. Ônibus! Estava vindo. E o Vinícius atravessou e o ônibus passou. E do ângulo que eu e meus amigos estávamos vendo, a gente viu o Vinícius se atropelado do ângulo que a gente estava. Por quê? O ônibus passou, o ônibus deu uma freada, o Vinícius sumiu do nosso campo de visão, de onde a gente estava vendo, do ângulo que estávamos. E aí a Brandão olhou. Ah! Vinícius! E ela começou a chorar, gente. E ouvindo ela chorando, eu falei, pronto, ela viu o menino bater a caçuleta, o ônibus bater na cabeça dele. João também se tremendo. Eu falei, meu Deus do jeito, ele morreu. Bom, o Vinícius morreu e a gente morreu do coração junto. Porque ali a gente sentiu. Como é que a gente vai explicar pra avó dele, pra mãe dele, que ele morreu porque ele tava bêbado, saiu correndo na frente do ônibus, o ônibus passou em cima dele. Meu Deus, a gente tá já pensando assim, nas matérias de jornal, menino bêbado e atropelado que podia ser e que podia não ser naquele negócio. Eu falei, meu Deus do céu, o que que está havendo? Fomos correndo. Olhando pros lados, óbvio, né? Porque já estávamos bem ali, olhando, ó, vamos atravessar, atravessamos. Quando a gente chegou, tava o Vinícius, sentado no banquinho, pleníssimo, tomando o refrigerante dele no final da festa. Brandão em lágrimas. Vinícius! E a gente viu ele lá parado. Tá vivo? Ô desgraçado, a gente já, a gente já quase, tu tá vivo agora que tu vai morrer. Já chegava no tapão na cara dele. Porque, gente, ele quase fez a gente morrer do coração nesse dia. E aí você acha que a noite acabou. Ah, ele quase infartou a gente, a noite acabou por aí. Não, piorou, meu amor, piorou. Porque o Vinícius tava lá e ele se negando a ir embora. Ele sai, eu vou ligar pra ele, no final do vídeo eu ainda vou ligar pra ele, pra poder zoar ele com essa história. Não, eu não vou embora, eu não vou. E aí veio o dito cujo de macacão, o menino de macacão, que eu só lembro daquele merda daquele macacão, daquele menino que dá vontade de arrancar aquele macacão. Enfim, não precisa nem mandar arrancar, jogar o menino no chão. Veio o menino de macacão, oi. E o Vinícius e o menino ficaram ali, de papinho, de mão dada, tipo um namorado no meio da rua, assim, juntinhos e tal. Falei, Vinícius, a balada já acabou. Por que vocês vão ficar aqui de casal no meio da rua? Marca outro dia, pra um outro rolê, vai pra um outro barzinha, fica de casal no barzinho, fica de casal na rua outro dia, porque esse dia já acabou. Não vai ficar de casal no meio da rua num dia que já acabou, entendeu? Não, ele queria ali. Queria continuar na vibe, né, negócio. Amigo, você quer ficar? A gente tá com um pouco de sono. Não, eu vou embora. E o menino do macacão falou pra ele assim, gente, tô com calor. E o menino começou a tirar o macacão também na rua. Falei, pronto, o menino vai ficar pelado aqui no meio da rua, com o macacão de fora, conversando com a gente, interagindo. Falei, Vinícius, vamos embora, amigo. E o Vinícius falou, gente, eu vou embora. Menino do macacão, muito obrigado. Trocaram contatos lá, não sei nem o que que rolou. Aqui não deu nada, né, porque já faz tempo essa história, eu nunca mais vi o menino do macacão. Se bem que talvez eu tenha visto o menino do macacão sem macacão, porque o menino usa só macacão, né? Enfim, entramos no carro, chamamos o Uber e entramos no Uber. Isso que a gente entrou no Uber, Vinícius entrou no Uber e falou assim, eu não vou embora, eu não vou embora. Gente, eu não vou embora. Saiu do carro, falei, Vinícius, volta! Não é possível, gente. O menino quase matou a gente. A gente viu o menino morrer e quase morreu junto. Falei, não, volta pro carro. Enfiamos o Vinícius no carro de novo, Vinícius entrou, entramos, conseguimos ir pra casa. E essa foi a maravilhosa história do dia que a morte andou e não andou. Que o Vinícius quase morreu, eu quase morri, meu avô quase morreu, a internet morreu. Olha quantas coisas morreram num dia só. A minha esperança de uma balada decente quase morreu nesse dia também, que foi desesperador. Eu vi aquele lugar ali com um monte de gente, aquela confusão. É isso, foi uma grande loucura, né, galera? Espero que tenham curtido. Essa história é maravilhosa. Foi uma história meio bosta. Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa história. Vamos ligar pra Vinícius. A gente precisa desse momento. Eu vou ligar só falando assim, e o menino do macacão? Vocês vão ver a reação dele. Chamando. Tomara que ele atenda, né? Ah, que bom, não vai me atender. Obrigado, fica com Deus. Gente, ele não vai me atender mesmo. Alô? E o menino do macacão, como é que tá? O menino do macacão, amigo. Do dia que você quase foi atropelado por um ônibus. Pelo amor de Deus, Jean-Luc, essa história de novo. Gente, pelo amor de Deus. Amigo, você quase infartou eu, Brandão e João. Você tem noção que a gente quase morreu nesse dia? Gente, vocês viajaram. A gente viajou. Você correu na direção de um ônibus em altíssima velocidade, a gente viajou. Eu tava longe, eu fui atravessar só a rua. Ai... Eu tava cansado. Já que, como sempre, né, vocês me arrajam do rolê cedo. Não, amigo. Amigo, já era seis da manhã, tava de dia. Sim, mas eu ainda tava lá me divertindo e dançando. Ai, amigo. Eu fui janteado, inclusive. Não fique, amigo. Deixa eu te falar. Eu posso contar essa história? Na verdade, eu já contei, mas se você não quiser, eu não posto. Não, amigo, você já teve o trabalho todo de contar, né? Inclusive, você sabe o nome dele? Não, tu lembra? Tu que tinha que lembrar. Eu vou lembrar o nome do menino do macacão. Tá. Óbvio que não, né? Eu tava no meu melhor momento, curtindo, entendeu? Meu namorado. Entendeu? E aí você, com mais uma vez... Cara, eu tenho que acabar essa minha amizade com você. Eu que tenho que rever meus amigos que quase morrem na minha frente toda semana, gente? Que isso? Gente, Luca, eu estava curtindo o meu momento. Eu tinha tirado o meu namorado, entendeu? E você me mandou embora no meio do meu beijo. Não era, vocês estavam de casalzinho já na rua, quase. Então, e eu tava falando o que pra você? Meu namorado, não tava? Nossa, é verdade. Esqueci desse detalhe. Ele tava apresentando o menino como namorado. Menino que ele tinha acabado de conhecer. Olha isso. Gente, meu namorado. Esqueci de contar essa parte, inclusive. Eu estava falando que ele era o meu namorado. E você vira pra mim e fala assim. O Uber chegou, vamos embora. Lógico, o Uber já chegou e a gente tinha que ir embora. E você ainda não quer sair do Uber em movimento. Não, a noite não acabou. E querendo sair do Uber. Agora a gente tá no começo de quarentena, né? A gente podia ter curtido mais aquela festa. Nossa, pior que é verdade. Agora que a gente tá em quarentena, a gente observa que dava pra ter curtido mais. É isso que eu falo. Não me faz ficar com peso na consciência. E avisa todo mundo pra ninguém atrapalhar, entendeu? Quando você estiver namorando ou beijando na boca, o amiguinho, se ele for de verdade, ele tem que esperar. Eu nunca fiz isso com você, né, João? Eu sempre te agordei, inclusive. Não me explana, não me explana. Tá bom, amigo. Fica com Deus. Beijo. Ai, tudo dos outros é refresco, né? Beijo, amigo. Beijo, tchau. Gente, enfim, fiquei vermelho. O Vinícius quase que me entregou agora no final desse vídeo. Meu Deus do céu. Um super beijo pra vocês. Até... Ah, gente, não esquece. Segue o Vinícius aí nas redes sociais. Arroba Vinícius Argolo. A Brandão também. Carolina Brandão. João Wesley. Que todo mundo faz parte desse rolê louco aí, tá? Um beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. E tchau. E tchau.